Hoje eu quero trazer uma reflexão pra você sobre a genealogia de Jesus. Você sabe de onde Jesus veio? De que tipo de gente? Se era gente boa, gente má, gente legal, gente nem tão legal, gente honesta ou desonesta? Eu vou trazer pra você essa genealogia de Jesus e uma reflexão muito interessante que serviu muito pra mim e que com certeza vai servir pra você, vai elucidar muita coisa na sua cabeça, vai mudar um pouco a sua forma de se enxergar. Porque muita gente fala que Jesus, por ser um cara filho de Deus, um santo, um homem sem pecado, um Deus totalmente puro, ele veio de pessoas muito boas. E isso não é verdade. Na árvore genealógica de Jesus, teve gente boa, mas teve gente muito ruim. E isso tem uma comunicação pra mim e pra você. Eu quero destacar uma pessoa má, muito má, a qual veio antes de Jesus. E ele se chama Manassés. Se você quer ler sobre a genealogia de Jesus, está em Mateus capítulo 1. Logo ali já começa a trazer os antepassados de Jesus até chegar na pessoa dele. Teve muita gente legal, muita gente boa, mas teve muita gente ruim. Muita gente que até hoje não se viu gente pior do que esse ser que eu vou falar hoje, que se chama Manassés. Manassés é considerado o Hitler dos judeus. É um completo diabo, é um completo demônio o Manassés. E Manassés antecedeu a Jesus. Jesus, claro, obviamente, veio de Manassés. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes podem falar pra você que você não serve pra andar com Jesus, que você não serve pra servir a Jesus, que você não serve pra estar coladinho com Jesus, ou orar, ou ler a Bíblia, ou fazer qualquer outra coisa relacionada ao Evangelho porque você não presta. Porque você fez muita coisa errada, porque você já matou, porque você já roubou, porque você já fez qualquer coisa, assim, é de onda. Mas você nunca vai ser pior do que Manassés. E um detalhe muito importante de Manassés é que Deus permitiu que Manassés, no final da sua vida, antes de morrer, se arrependesse e voltasse pra casa e morresse em paz, em casa. Manassés, até hoje, nesse presente dia que estou gravando esse vídeo, não houve ninguém pior do que Manassés. Você pode citar muita gente que fez coisas bárbaras. Os Nardoni, os Cravinhos, o Susano e o Von Stoffen, gente que fez coisas que chocou o Brasil e o mundo, não chegam aos pés de Manassés. E Manassés, mesmo sendo esse diabo, esse demônio em forma de gente, Deus teve misericórdia dele e deixou ele ir pra casa e morrer em paz no leito da sua casa. Então muita gente quer limitar a Jesus a estar cercado de pessoas boazinhas. Ah não, esse cara é bonzinho, ele é homem de Deus. Ah, esse cara aqui, ele é bonitinho, então esse cara com certeza é cheio do Espírito Santo. Não, esse cara aqui, ele é muito bem comportado, então com certeza Jesus habita nele. Ah, você não. Você não tem cara de andar com o Espírito Santo. Você não tem perfil de andar com o Espírito Santo. Você não tem perfil de andar com Deus. Você não tem perfil de estar com Deus porque você é gay, porque você é preto, porque você é branco, porque você é lula, você é Bolsonaro, porque você é puta, porque você usa o cabelo de um jeito, porque você é desigrejado, porque você xinga, porque você fez qualquer outra coisa que configura você numa caixinha que você não tem perfil pra andar com Jesus Cristo. Sendo que Jesus Cristo, naturalmente, ele veio de gente que não prestava como foi Manassés. Então se disserem pra você, ou você se achar indigno de servir, indigno de orar, indigno de ter o amor de Jesus, não tenha mais esse sentimento. Porque você nunca vai chegar aos pés de Manassés. E Manassés teve tudo isso. Manassés teve a misericórdia de Deus, Manassés teve a benignidade, Manassés teve a compaixão de Deus, depois de tudo que ele fez de ruim. Eu poderia citar mais uns 3, 4 aqui personagens que fizeram barbaridades em nome de Deus. E Jesus veio deles. Então não se sinta mal. Ah não, eu sou pecador, como pode Jesus me ouvir? Como pode eu querer pedir alguma coisa a Jesus? Como pode eu querer ter um relacionamento com Jesus? Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não presto, eu não valho nada. É esse aí que Jesus valoriza. Porque os que são bons, a grande maioria, não são todos. Os que são bonzinhos, os que são legais, os que são bonitinhos, que se vestem legais, os que falam de forma polida e com a voz impostada, esses, na maioria das vezes, enganam em nome de Deus. E Jesus, as pessoas que ele mais se deu bem foram os que não prestavam. Foram os que eram excluídos pela religião, pelos religiosos. Essa turma excluída, essa turma que já estava no colo de Satanás, por não se encaixar, se enquadrar nos padrões dos religiosos, esses, Jesus se deu muito bem. Tanto que Jesus era constantemente criticado pelos religiosos. Por quê? Jesus sentava com vagabundo pra conversar. Jesus sentava com puta. Jesus sentava com gay. Jesus sentava com bêbado. Jesus sentava com escarnecedor. Sentava, assim como eu estou sentado nessa mesa. Jesus sentava e batia papo. Jesus sentava e tomava um vinho com eles. Jesus sentava e conversava sobre a vida. Jesus sentava e se socializava com eles. Jesus não passava do outro lado, não. Jesus não corria pela rua de cima pra não ter que encontrar com quem você hoje também corre dele por achar que essa pessoa é indigna. Não. Jesus se socializava. Era meio dia. Jesus estava lá batendo papo com a puta sozinho, assim ó, cara a cara. E naquela época você conversar com puta sozinho era um escândalo. E se você fizesse tal coisa, você poderia saber que todo mundo ia dizer que você estava marcando o horário pra comer a puta. E Jesus fez isso. Não se importou com ninguém. Os próprios discípulos olharam e falaram, nossa, não acredito. Olha lá, Jesus tá conversando com aquela puta. Será que ele tá comendo? Será que ele tá querendo dar uns pega nela? Meu Deus, isso vai ser ruim pra gente. Então não se sinta acuado. Porque Jesus veio pra pessoas como eu e como você. Porque eu também não presto. Eu também estou nesse rol dos que não prestam. Eu também estou nesse rol que não se encaixa nesse modelinho dos religiosos. Portanto, eu também, segundo eles, estou e vou queimar no colo do capeta. Mas tá tudo bem. Porque enquanto eles pensarem isso de mim, eu sei que eu tô no caminho certo. Quando eles começarem a concordar comigo, eu vou ficar preocupado. Então não se sinta menos, não se sinta pior, não se sinta indigno, não se sinta desvalorizado porque você fez ou deixou de fazer, porque você cometeu tal erro, porque você já fez algo hediondo e por isso você não tem esse privilégio de estar com Cristo. Lembre-se, estar com Cristo. Não tô falando de estar dentro da religião. Não tô falando de estar frequentando culto de domingo a domingo. Não, isso é uma coisa pessoal. Se você quiser, tudo bem. Agora, o que a genealogia de Jesus me ensina? O que os antepassados de Jesus me ensinam? Que Jesus não tava preocupado nem um pouco com a moral. Essa moral que os religiosos falam, olha, temos que ter a moral. E a moral? Como fica a nossa moral? Jesus nunca esteve preocupado com a moral. Porque se Jesus estivesse preocupado com a moralidade, com o moralismo, ele não teria vindo de um cara como o Manassés. Ele não teria vindo de um cara, um Hitler dos judeus. Ele teria vindo de gente boa. Ele teria vindo só de pessoas que tem o catatal, a capivara, o currículo limpíssimo. Assim como José. José era um cara honrado. O marido de Maria. Que foi o pai postiço de Jesus, né? Porque o pai de Jesus é Deus. Mas aqui na Terra, foi José, o pai postiço de Jesus. Só que não. Na genealogia de Jesus, teve gente muito mais que não prestava do que prestava. E isso diz muita coisa pra nós. Que Jesus não tá preocupado com isso. Pelo contrário, é os que não prestam mesmo que, na maioria das vezes, é o que dá valor pra Jesus. É o que vive o evangelho. É o que busca evoluir. É o que busca crescer. É o que busca mudar a sua vida. Não de veste. Não de se encaixar na gaiolinha. De dizer que, ah, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Ah, não pode falar isso. Não pode ver isso. Ah, você não pode comer a sua mulher desse jeito. Ah, sua mulher não pode dar pra você desse jeito. Ah, vão dormir. Vão caçar o que fazer. Enquanto, muita coisa que Jesus, de fato, deixou pra gente seguir aqui. Não, eles não querem falar. Vai lá falar com eles sobre perdão? Vai lá falar com eles sobre misericórdia? Sobre graça? Vai lá falar com essa turma? Fala com eles pra perdoarem aqueles que puxaram o tapete deles e tomaram posições lá na igreja? Vai lá, vai lá. Vai lá ver se eles querem, ao menos, olhar pra cara desse cara? Vai lá pra ver se eles querem, pelo menos, falar assim, não, perdoa esse cara mesmo. Eu tô tomando prejuízo. Vai lá falar com eles. Eles não querem. Sabe o que eles querem? Vamos seguir as regras. Não pode isso, não pode aquilo. Não pode o futebol. Não pode a TV, não pode o futebol. Coisas idiotas. Coisas humanas idiotas. Mas aquilo que Jesus bateu na tecla para ser seguido, eles não querem. Nem ministrar sobre isso, porque não traz lucro. Então coloque na sua mente. Jesus veio de gente que não valia nada, assim como o Manassés. E é exatamente aqui que tá a chave da questão. Você não precisa valer nada pra ter valor pra Jesus. Geralmente, é os que não tem valor mesmo, os que são desprezados, os que estão excluídos, é que dão valor. São os que valorizam. E foi assim com Jesus. Jesus, os santões, os religiosos, os bonzões da religião, recusaram Jesus. E os que não valiam nada, os rejeitados, os excluídos, os gentios, os imundos, os impuros, viram Jesus e o abraçaram. Aí Jesus falou, é pra esses aí que eu vim. São pra esses aí que eu vim. É pros imundos, porque esses dão valor quando vê a água limpa. E eu não tô falando de água que você se banha. Eu tô falando da água do Espírito. Eu tô falando da água que é Jesus, que purifica a alma, que purifica a mente, que purifica o ser, que purifica o interior e gera mudança de vida interna. Jesus não tá preocupado com a sua mudança de vida externa. Uma cicatriz, um machucado, uma cirurgia, ela não é curada de fora pra dentro, ela é curada de dentro pra fora. Então quando você para de sentir a dor no seu machucado, na sua ferida, na sua cicatriz, é porque lá dentro já foi curada há muito tempo. Então não queira mudar primeiro externamente pra mudar o interno. Jesus quer tratar o seu interior, a sua mente. Porque é dela que provém a malícia e também a boa vontade de Deus. Pra vida do outro, pra vida do próximo. Então essa é a reflexão que eu quero deixar pra você. Não se intimide por você não valer nada, por você não ser ninguém, por você ter feito coisas horríveis. Porque Jesus veio de pessoas que fizeram coisas horríveis. E mesmo assim, a graça dele, o perdão, a misericórdia, a compaixão, superabundou. E nunca haverá alguém nessa face da terra, por mais encapetado que seja, que chegue aos pés do pior personagem bíblico que já existiu, que foi Manassés. E esse, perdoado por Deus. Esse teve a compaixão de Deus. Esse teve a misericórdia de Deus. Você é importante pra Jesus. Seja quem você for, e o que você fez, e o que você vai fazer. Porque com certeza em algum momento, você vai errar de novo em alguma área da sua vida. Não naquilo que você errou ontem, mas pode ser em outras questões. Mas mesmo assim, a graça, a misericórdia, o amor e o perdão de Deus estão lá pra te alcançar. Então se arrependa, erga a cabeça e caminhe. Porque Jesus veio de gente que não valia nada. Então, estamos no lucro. Até mais.